Glória a Deus! Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Levante sua mão e solta um Glória a Deus aí! De novo! Glória a Deus! Aleluia! O amor de Deus é sensacional! Então canta agora com toda a sua força, se solta, se anima, porque é pra Jesus! Nas palmas! E assim ó! Você mudou a minha vida de um jeito tão social Deus mudou a sua vida! Devolveu a alegria e a vida agora mil graus E agora todo mundo sempre te cria um brilho diferente em mim Meu jeito de falar, de andar, tá tudo novo Vou dizer ao mundo que o seu amor, Jesus, é o melhor, não tem igual Deus mudou a sua vida! Deus mudou a sua vida! Aleluia! Me interrompeu a alegria e a vida agora é mil graus acima E agora todo mundo sempre te cria um brilho diferente em mim E agora todo mundo sempre te cria um brilho diferente em mim Eu vou dizer ao mundo que o seu amor, Jesus, é o melhor, não tem igual Sobrana pra cá! Vou dizer no mundo que o seu amor, Jesus, é o melhor, não tem igual, sensacional O amor não é paixão, é mais que a emoção, é tão legal O amor não é paixão, é mais que a emoção, é tão legal De novo O amor não é paixão, é mais que a emoção, é tão legal Nas palmas, gente, vamos lá Se não for do coração, em mim, Deus, a oração, é tão legal O amor de Deus é maravilhoso Os que estão felizes de estar na casa do Senhor, levanta a sua mão Aí você vai cantar com a gente agora, vem forte Vou dizer ao mundo que o seu amor, Jesus, é o melhor, não tem igual, sobrenatural Vou dizer ao mundo que o seu amor, Jesus, é o melhor, não tem igual, sensacional Vou dizer ao mundo que o seu amor, eu não tenho igual, sobrenatural Vou dizer ao mundo, o seu amor Jesus é o melhor, não tem igual, sensacional Uma salva de palmas pra Jesus! Aleluia! Aleluia!